Mares e a percorre no ar E nas ondas do som é que eu vou viajar Vou que vou na fé Simplicidade sabemos quem é Deus me abençoe, eu mando um som Peço saúde, paz e proteção Tô bolado, mas essas ideias eu tenho que dizer Quem tá cantando é o NK, esse som vai te envolver No mundão, ande sempre de cabeça erguida Eu sei que falta muito trampo, meu Deus do céu, que louca vida Tô ciente que infelizmente o governo nada faz Ao invés de nos ajudar, são eles que prejudicam mais Tô ciente que infelizmente o governo nada faz Ao invés de nos ajudar, são eles que prejudicam mais Mares e a percorre no ar E nas ondas do som é que eu vou viajar Vou que vou na fé Simplicidade sabemos quem é Deus me abençoe, eu mando um som Peço saúde, paz e proteção Tem continuação Pra quem pensou que a firma faliu É, tá enganado Nós se levantamos, estamos de pé já Mas nós fomos derrotados Ao contrário, quem critica só vai se arrastar Tô firmão, na mesma de sempre Meus objetivos eu vou alcançar Mas conquistar seu espaço O difícil é se manter Se hoje eu estou aqui, eu fiz por onde por merecer Já mandei vários apps E os apps desacreditou A viva é forte, você tá ligado? É só luz, confirmou Já mandei vários apps E eles desacreditou A viva é forte, você tá ligado? Até alguns copiou Tum